E aí, fala galera, amanhã com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Motorsport 7, mano. E hoje a gente tem um desafio aqui de fazer um Citroën 1970, o 2CV, passar aí e ganhar de centenário, ganhar de Lamborghini, ganhar de Ferrari, ganhar dos cabulosos, beleza? Vamos tá fazendo aqui um teste, vamos ver o que que acontece. A gente já fez um Fuscão, a gente já fez o carro do Mr. Bean, a gente já fez vários carros, mano. E hoje a gente vai pegar esse carro aqui, tá ligado? Já vou pegar uma pintura, vou pegar uma pintura enferrujada, tá ligado? Vamos pegar uma enferrujada, vamos ver. Será que esse carro, mano, a gente vai conseguir tunar ele de um jeito sinistro? Vamos ver, né, mano? Comprar peças homologadas instaladas, é isso aqui. Vamos aqui, mano, vamos ver como é que vai ser. De aprimoramento, manos. E vamos ver aqui que com potência a gente consegue deixar ele, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar de motor, porque o motor dele não é lá essas coisas, né, meu querido? Vamos aqui, ó. Aqui nós temos um 2.04 cilindros e temos aqui um motor rotor. É, mano, eu acho que eu vou botar o rotor, hein? O que vocês acham? Vou arriscar no rotor, mano. Vamos comprar por R$29.000,00. Meu Deus do céu, é caro, hein, mano? Trocar o sistema de transmissão. Ó, aqui é a tração dianteira, a gente vai colocar a tração traseira ou 4x4? 4x4, né, mano? A gente tem que fazer esse carro aqui virar o Satanás, tá ligado? Pra andar em cima dos cabulôs aí, ó. Ó, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Turbo single, turbo, turbo, né, mano? Turbo. Vamos botar turbo. Vamos colocar turbo no bichão, beleza. Já colocamos aqui, então, um motor rotor 4x4 com turbo. Olha pra você ver, mano. Será que a carenagem desse trem vai aguentar, mano? Vamos colocar aqui uma sainha nele aqui, mano, porque eu tô sentindo que vai dar ruim. Vamos tirar tudo. Vamos tirar tudo? Não. Aqui dá mais aerodinâmica. Tá mais aerodinâmica, mas eu não quero aerodinâmica. É, eu preciso de aerodinâmica pra ele fazer curva, tá ligado? Vamos aqui. Colocar um aerofoliozinho. Não, vou colocar aerofolio não, porque o aerofolio perde a velocidade. Tirar aqui o para-choquezinho dele, tá ligado? Beleza, já tiramos, vamos mexer nas rodas, mano. Aqui que tá parado, hein. Vamos alarguecer aqui o máximo que a gente puder. Não tem muito o que largar, né, mano? 1,75, 60, 15. Beleza. Vamos ver aqui também. Mano, o bicho já tá o mais largo possível. 1,75, 70, 15. Mano, eu acho que esse carro aqui vai dar ruim pra nós, hein. Todas as vezes que a gente fez corrida aqui e tudo, mano, a gente conseguiu ir longe, né, mano? A 700, A 658. Bora comprar esse pneu aqui, que é um pneu de corrida, mano. Eu acho que essa barata aqui, mano, não vai ajudar a gente, não. Vamos aqui colocar todo o sistema de tudo, tudo aqui que possível e vambora. Pegamos aqui na parte do motor, mano. Vamos colocar coletor de corrida, colocar sistema de combustível de corrida. Mano, esse cabuloso aqui vai ficar louco, hein. Ignição de corrida, mano. O que vocês acham? A gente vai tomar bingo ou não? Ó, a gente tá comprando tudo o que pode. O motor é um motor rotário, né, mano? Então, vamos ver, mano. Tomara que ele consiga chegar longe aí, ó. Ficou R já. Tá R já, mano. Eu quero ver se ele vai aguentar, tá ligado? Eu acho que na hora que ele pegar os primeiros 200 km por hora, vai voar um parafuso na cabeça do outro camarada lá. E vai dar mó ruim, tá ligado? Mas vamos ver aqui, ó. Beleza. Eu coloquei aqui R815, mano. O que falta aqui? Não, homologar carro. Não quero homologar nada, não, mano. E assim ficou nosso carro. Deixa eu mexer aqui na parte... Deixa eu colocar aqui uma rodinha mais leve. Mais 14 kg, é isso? Mais 14. É, mano. Eu acho que aquela roda que ele tá é melhor, hein. Deixa eu ver. Mais 7. Essa rodinha aqui, ó. R... Aí. Ficou? Ficou bonitinho? Ficou bonitinho? Ficou legal? Beleza, mano. Vamos sair daqui salvando o conteúdo. Mano, tomara que esse carro pegue muitos km por hora, tá ligado? Porque se ele não pegar, a gente vai tomar a benga de carro cabuloso. Vamos já mexer aqui na tunagem. A parte das marchas, ele tá falando que pega ali uns 315. Vamos mexer nisso aqui e vamos ver se 320... Ó. É, 320 não sai não, viu, mano? A traseira tem que ficar maior um pouquinho, porque na hora que o bicho arrancar, meu filho, vai sair soltando os parafusos tudo. Beleza. Mano, já deixamos ele num jeito que eu acho que vai dar bom, hein. Vamos então pra corrida e ver o que que acontece. Já vou colocar aquela nossa pista gigantesca, né, mano? Que é aquela pista que é a top. Beleza. Vamos colocar aqui 3 voltas, 23 carros. Beleza. E vamos colocar aqui a divisão dos carros? Não, não vou colocar divisão, não. Quero colocar aqui só carro sinistro. Beleza. Vamos ver aqui. Classe do carro R. Colocar classe R. Beleza. Já coloquei aqui todos os carros classe R e vamos ir pra corrida, mano. Que que vocês acham que vai vir aqui pra nós? Não sei, hein, mano. Vai dar ruim? Vai dar bom? Deixe nos comentários aí o próximo carro que vocês querem, que eu turno ele completo assim, velhinho, pra gente dar pau no carro top. Beleza? Vambora. É, galera, já estamos na pista de Anápolis Motor Speedway, né, mano? Pista de Olaria, Olaria, Olaria. Não sei como é que se fala o nome, mano. Eu tô sentindo que vai dar ruim isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Olha, vamos dar uma olhada aqui nos carros que tem no grid de largada. Temos uma McLaren P1 Porsche 917. Uma Bugatti V1. Um Audi 90, um Porsche 918. Mano, nossa, McLaren GT Hispano. Olha isso aqui, GT Hispano. McLaren, Lola. Nossa, mano, tem uma BMW gigantona, um Ariel Atom. Um Double, um Porsche 918. Uma Bugatti Veyron, mano. Temos aqui outro Porsche aqui também, a McLaren P1, mano. Em cima temos LaFerrari. Meu Deus, Bugatti Chiron. Aston Martin Vunca. Pagani Rouraia. Pagani Zunda R. Mano, 007. DBR, DB9. Ferrari F40. Temos um Radical SR8. Temos uma Ferrari 599XX. Um Porsche 935. Um TVR Speed 12. É um Speed 12, né? A McLaren Senna. E, mano, vamos ver o que vai dar. Será que nós vamos tomar a benga? Eu acho que esse aqui a gente tomou no zói, hein, mano. Sei não. Vamos embora, ó. A pista vai ser arrancada. Vai ser... O grid vai ser andando. Nós somos praticamente o último. Vamos ver em que posição que a gente vai ficar. Mano, arrancada disso. Ô, Bugatti. Ô, Bugatti. Deixa eu passar a Bugatti. A Bugatti tá aqui, mano. Ó, apertada. Meu Deus do céu. A BM já tá aqui, mano. Até que ele tá fazendo curva. Até que ele tá fazendo curva. Eita. Eu acho... Eu tô sentindo. Ó, passamos a P1. Passamos a Chiron. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, mano. Acelera a estreia aí. A Ruraia deixou... Abandonou nós aqui. Vamos passar a Ruraia também. Vamos passar a Ruraia também. Passamos onda. F50. F40, quer dizer... Vambora, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Essa é barata, velho. Barata do satanás, mano. Tem que brecar, né, mano. A McLaren Senna tá na frente, mano. Será que a gente vai conseguir pegar a Senna também? Mano, ficou bom de curva. Ficou estável. Ficou estável o negócio, mano. Eu achei que ele não ia dar conta não, mano. Você acredita? Olha. 12 vezes... É, agora deu uma rabiada. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega. Mano, tamo em quarto colocado. Acelera, meu filho. Acelera, ó. Ó a Senna ali ficando. A Senna ficando, ó. A Senna ficando. A Senna ficando. A Senna já ficou, filho. Pra trás. 290 quilômetros. Pegou quase 300 agora. Tamo em terceiro, mano. Tamo em terceiro. Vamos reduzir marcha aqui que a Senna tá babando na gente. De trás da coração, mano. Eu tô bom pra fazer carro, velho. O carro ficou na mão, mano. Vai. Vai que eu tô te vendo. Vai. Acelera. A Senna não tá fazendo curva que sabe, não. Bora. Ó, mano. F3 deve estar no nível fácil. Não é possível. Eita. Já tomei uma batidinha. A 599XX ficando pra trás, ó. A 599XX ficando pra trás. Trezentão. Faz 300. Faz 300 pra mim. Jogou 300. Ai, bati. Ah. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Foi só a batidinha, mano. Eu tirei o dano em simulação, galera. Pra gente ver mais ou menos como que a gente consegue. Rolando. Rodamos ali, mas chegamos a 300. Fizemos a baratinha pegar trezentão, irmão. Vambora. Acelerado. Segunda volta. Olha, mano. A arrancada desse negócio. Não tem nem ronco. Ó. Motor rotário dele tá sinistro. Tá fazendo curva, mano. Eu acho que o Fuscão tava muito mais invocado, né, galera? O que vocês acham? Nossa Senhora. Vai, meu filho. Vai que dá. Vai que dá. Caramba, mano. Que ronco é esse, sou. Ó. A 599 ficando. Mano, a 599 pega mais do que 200, 300 km. Pega, não. É porque aqui é um pouco mais real, né, galera? Aqui é um pouco mais realista. Vamos atrás da 599, fio. Vem, Nimi. 599XX. Até que fim. Vambora, irmão. Pega comigo. Vem comigo. Vem comigo. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom. A 599XX não sumiu, não. Última volta, última volta. Vamos passar ela. Passamos. Caramba, mano. Esse bicho tá andando demais. Puta que pariu. Olha, velho. Mano. Baratinha representou, hein. Segundão. O primeiro a gente nem viu qual foi, velho. Eu tô de cara com esse primeiro. Primeiro foi o TVR Speed. Não tinha como pegar, não, mano. TVR tava andando muito mais do que a gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada pra ver que configuração que tava aqui, mano. Pera aí, que tem alguma coisa errada. A configuração do especial... A configuração da habilidade do Dravatara estava especialista. No próximo episódio eu vou colocar em profissional e a gente vai ver aí como que vai se sair, beleza? Já deixa seu like se você gostou do vídeo, mano. E, mano, próximo episódio a gente vai pro profissional. Não é possível que esses carros não vai dar benga nos nossos carrinhos lero-lero, né, mano? É nóis? Tamo junto? Então fiquem com Deus aí, mano. Não se esquece. Vamos tentar bater 3 mil likes nesse vídeo aqui, beleza? É nóis? Tamo junto? Valeu, falou e foi!